Fala galerinha animada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do meu canal Fique à vontade, sentem porque a casa é de vocês Olha, o meu nome é Diego Iaúdi, se você não me conhece E se você ainda não é inscrito aqui no meu, no nosso canal Clica aqui embaixo, nesse botãozinho, inscreva-se e faça parte aqui dessa família Galera, são exatamente 4 horas em ponto aqui em Portugal O Lucas me ligou mais cedo para eu ir lá ajudar ele a gravar um vídeo com o pessoal Que veio do Porto, exclusivamente para gravar lá no programa dele, no quadro, no sofá do Lucas Eu estou saindo de Leiria agora, vou para a casa dele E eu vou mostrar um pouco desse trajeto para vocês Mostrar por trás das câmeras, o que eu puder filmar, vou filmar para mostrar para vocês Já publiquei um vídeo ontem falando sobre mais um apartamento que eu fui ver Mas entretanto o apartamento está um pouco caro Caro por quê? Porque no mesmo prédio tem exatamente dois apartamentos iguais A única diferença é que um está no resto de chão e o outro está no segundo andar Ora, muito bem, o do resto de chão está 89 mil euros Enquanto o do segundo andar está 118 mil euros Então galera, a diferença é que o de cima custa 118 mil em termos de preço Estou falando em termos de preço Que o de cima custa 118 mil e o de baixo custa 89 mil Galera, o apartamento é exatamente igual A única pequena diferença é que no apartamento que está no segundo andar Que é o de 118 mil tem duas varandas, duas pequenas varandas E o de baixo não tem varanda nenhuma justamente por ser no térreo, né? Térreo, acho que é térreo que chama Aqui chama resto de chão Galera, ou seja, duas varandas O apartamento custa 29 mil euros mais caro por causa de duas varandas Será que justifica? Me diz aí, me comenta aqui embaixo Você pagaria mais 29 mil euros Nós estamos a falar de quase 100 mil reais por duas varandas Eu não pagaria Esse prédio, por acaso, é do lado do prédio onde eu moro Aqui na cidade de Leiria Fica 5 minutos Nem chega a 5 minutos De carro, 3 minutos do centro Mas eu não pagaria 29 mil euros por duas varandas É muito dinheiro Então eu estou indo agora para a casa do Lucas E eu vou levar vocês junto comigo O que eu puder filmar lá Eu vou mostrar agora nesse vídeo É isso aí, bora lá Galera, olha só que dia lindo está hoje Já tem quase três semanas que está chovendo E hoje o sol resolveu aparecer e nos dar a graça Está muito bonito É uma tarde muito bonita Está frio Está fazendo agora 14 graus Mas o sol está bonito É isso aí, bora lá É isso aí, bora lá Olha aí galera Acabei de chegar aqui na casa do Lucas Vou buzinar que é para ver se ele vem abrir a porta Ah, eu vou Ah, eu não vou Amanhã Depois da manhã Ih, foi uma fita para vir Mas veio Hoje já são 5 horas da tarde Já está escurecendo E o que acontece? Isso mesmo Ele está aqui Vem Vem comigo Fagner O youtuber Mais famoso da batalha Beleza No distrito Está bem? Estou bem Então Vamos conversar hoje? Vamos conversar Estou pronto para falar O que você quiser nós falamos Posso já começar com a pergunta? Pode, pode Manda aí Manda a primeira Palmeiras tem o Mundial? Olha Diz que tem Mas eu nunca vi Está bem Está bem Está bem Brincadeiras à parte Vamos lá Para o que interessa Mano E aí? 3 anos de Portugal É isso mesmo? 3 anos de Portugal Não façam isso em casa Porque Sinceramente Cara Planejamento Sobre a minha área Que eu não encontrava Entendeu aí? Tendo essa forma aí Eu falei Eu vou fazer O youtube Vou gravar vídeo Para o pessoal Saber tipo Na nossa área Nossa senhora Vou abrir a porta Ai Mas enfim Ele vai lá na minha casa Toma um café Não grava o café Grava só a minha entrevista Mas não grava o café Que toma lá em casa Mas então Já que não grava Eu venho na casa dele Comer E eu mesmo gravo Para ele Olha isso Mas é porque O Lucas não mostra A casa dele Eu fiquei pensando Se o cara não mostra A própria casa No canal dele Eu vou mostrar no meu Por amor de Deus Eu não mostro Minha casa Amor Amanda O seu marido Não entende uma piada Que eu falo Já é a terceira Só hoje Ai meu Deus Cheio das piadinhas Caramba Essa geladeira da sua mãe Ela comprou agora Porque como ela vai vir embora Comprou uma nova Que eu vou levar a minha Ah você vai levar a sua E ai eu coloquei esse filme A volta para não pegar gordura E nem sujeira Quando ela vier né Caraca Top hein E ai mano A gente comprou uma TV dela Já e tudo mais Queria lá uma TV grande Olha Hum Assim que era Estou morrendo da fome Ei Na moral que Já está quase pronto Falta pouco Aquele rangão delicioso Que eu vou bater agora E ai amor Está com fome? A mãe A gente está com sono Desculpem pela minha voz Eu estou com a voz rouca Porque foi o final de semana Gritando Porque o Flamengo Foi campeão da Libertadores E campeão do Brasileirão Em apenas É sério que você ficou rouco por isso? Em apenas um final de semana É claro Gritando né Meu Mengão Pelo amor de Deus É isso aí galera Então esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo rápido Como vocês viram ontem Eu fui lá na casa do Lucas Porque ele estava gravando lá E eu não Enfim Não quis gravar muito Dos bastidores Do vídeo do canal dele Porque se você quiser ver Esse vídeo Você vai clicar aqui Nesse card Ou no link Que eu vou deixar aqui embaixo Que é do vídeo Que o Lucas gravou Lá na casa dele No quadro No sofá do Lucas E ele também veio aqui hoje Almoçar em casa Veio aqui em Leiria Rapidinho Aproveitou Passou aqui em casa Pra poder almoçar É sempre muito bom Receber o Lucas Aqui em casa E é mais bom ainda Quando eu vou lá na casa dele E a Amanda E a Amanda faz aquele café Gostoso Valeu Amanda O seu café É muito bom mesmo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo muito rapidinho Mas amanhã Eu quero deixar um recado Hoje Muito importante Amanhã Eu vou gravar um vídeo Falando sobre O financiamento Do meu apartamento O banco já me ligou Já me deu uma resposta E amanhã eu quero bater Um papo legal E contar pra vocês Então Qual foi o resultado E a decisão Que o banco teve É isso aí pessoal Muito obrigado Por assistir aqui O vídeo do meu canal Se você ainda não é inscrito Por favor Clique aqui embaixo Se inscreva Comente Se você tiver alguma pergunta Pra me fazer Você pode me fazer Aqui embaixo Nos comentários Ou no meu Instagram Lá no Arroba Diego Yehud Que eu vou estar Respondendo vocês Muito obrigado Por acompanhar o canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau